Olá, internautas que acompanham o trabalho do Jornal Voz Ativa. Estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que está a Guarda Municipal. Neste momento, comerciantes da cidade fazem uma manifestação pela reabertura consciente do comércio. Aqui, Leandro Silva, que ele é da área de Academia em Ouro Preto. Não é isso, Leandro? Exatamente. Leandro, já houve certo diálogo aí na sexta-feira com o Poder Público. Vocês estão aqui hoje aguardando alguém do Poder Municipal para conversar. Exatamente. Hoje nós estamos aqui em prol não só das academias, mas em prol de todo o comércio de Ouro Preto. A gente quer uma abertura consciente, que foi o que você acabou de falar. A gente quer poder trabalhar, a gente quer fiscalização nos nossos comércios. A gente quer só poder trabalhar. E, além disso, hoje eu represento aqui uma classe, que são a classe dos profissionais de educação física. A gente está aqui porque nós somos considerados da área da saúde. Nós temos que entrar como essencial. Hoje a gente vê que o Covid, o que ele mais mata são os obesos, sedentários, diabéticos e tudo que a gente trata. Então, assim, a gente quer trabalhar. As academias são consideradas em risco. A academia antiga, a forma com que trabalhávamos antigamente. Nós mudamos, nós investimos dinheiro, nós adaptamos os espaços. A gente só quer trabalhar, a gente quer ser considerado como essencial que somos. Leandro, na reunião de sexta-feira foi montada uma comissão. Essa comissão foi adiante? Seria uma conversa com o promotor público para, porventura, um plano específico para a nossa região, que é a mineradora e turística, inclusive para todos esses setores que você está dizendo. Foi adiante essa conversa? Exatamente, esse é outro ponto. Nós fizemos essa comissão, foi montado, passados os contatos nossos de representantes da população e até hoje não tivemos notícia nenhuma, não sabemos sobre a reunião. Nós que somos representantes não tivemos nenhuma informação até agora. O que a gente quer é isso. Que dia vamos poder abrir? Como vamos poder abrir? A gente quer só uma resposta. A gente precisa dessa resposta. A que horas vocês chegaram aqui hoje na manifestação? Se aglomeraram aqui mesmo? Se reuniram aqui mesmo? É, a gente se reuniu aqui a partir das oito, tá? E a nossa intenção é, se não conseguimos resposta nenhuma, nós vamos caminhar pela cidade e voltaremos. Naquela reunião, o presente procurador-geral do município, doutor Diogo Ribeiro, secretário de Saúde, doutor Tuian Serqueira, eram as duas principais pessoas envolvidas nessa situação no município. Se vocês aguardam a presença de um dos dois, alguém específico com quem vocês gostariam de conversar ou até mesmo com o próprio prefeito municipal? Seria muito interessante se a gente conseguisse o nosso prefeito, o nosso promotor, o Diogo, alguém que pudesse ter mais representatividade, pudesse conversar diretamente e a gente conseguir resolver, né? A gente conseguir negociar uma forma ou conseguir negociar uma data. A gente vai ficar quanto tempo? São dez dias? Ok. São cinco? Ok. Precisamos nos adaptar. E a fiscalização? É tão assim... É claro que a gente passa um momento, são vidas, né? A gente tem que entender, mas além disso a gente precisa sobreviver. Nós não temos outra fonte de renda. A gente não tem como trabalhar. Nós estamos sendo impedidos. Como pagar as contas? Não existe mais auxílio do governo. Não tem outra fonte. Como que a gente faz? É importante que você repita aí essa parte. Vocês não querem abrir de qualquer forma. A segurança da população, dos clientes, inclusive desses estabelecimentos, estaria garantida com um plano alternativo. Foi comentado na reunião da sexta-feira que nós tivemos acesso a essa informação da criação de um selo, porventura, um selo de estabelecimentos que cumprissem exatamente as normas contra a Covid. Foi discutido isso na sexta? A gente conversou sobre isso, tá? E aí até o Tuian disse que em algumas cidades deu certo e em outras não, em alguns países. Mas assim, a gente poderia tentar, sabe? É uma forma, é uma alternativa. Nós mesmos, como das áreas das academias, se fosse necessário, nós poderíamos criar um grupo fiscalizador, nós mesmos, dentro de cada academia, fiscalizar e denunciar se estivesse fora do padrão. Então assim, a gente quer ajudar. A gente só quer uma resposta. Vocês pretendem então aguardar aqui até 9h20? É, até as 9h20 e a partir daí a gente vai subir para o centro. Vocês pretendem fechar a rua principal do Comércio de Ouro Preto, da Rua São José, caso não forem atendidos aqui pelo Poder Público? Exatamente, essa é a nossa meta. Talvez assim a gente consiga alguma coisa. Leandro, muita gente aqui literalmente quebrada financeiramente, né? Desde o início da pandemia. Exatamente, ó, endividada com seus funcionários, com empréstimos que a gente teve que fazer para sobreviver durante esses dias, com aluguéis caríssimos. Então assim, a gente está vivendo no limite já. Já estamos no fim da meada já. Não sabemos como vai ser agora. Tá bom, obrigado, Leandro. Deu para explicar bem para a população. Aqui, ó, o pessoal está aqui manifestando, ó. Vários cartazes, várias faixas, vários comerciantes. Aqui, principalmente o pessoal das academias, mas observa-se aqui, comerciantes de outras áreas também, bares, restaurantes, querendo a reabertura do comércio de uma maneira consciente, de uma maneira... Está aí, ó. Nós queremos trabalhar e cuidar dos nossos também. Daqui a pouco eles devem subir, então, para a Rua São José. Na prefeitura, por enquanto, segundo os manifestantes, ninguém veio se manifestar, ninguém veio falar pelo poder público. Vamos acompanhá-los até a Rua São José, se eles subiriam aqui. Sairemos do ar aqui e vamos até lá. Beleza? A PM também presente aqui neste momento, o trânsito impedido pela Guarda Municipal para garantir aí a segurança dos manifestantes. E vamos aguardar. Eles devem... ...até a Rua São José, os manifestantes, para continuarem lá pedindo a reabertura consciente, cada um... ...até a Rua... ...vamos acompanhar até na Rua São José para ver o que acontece lá. Até mais. Valeu. Chino Ansalone para o Jornal Vazativa, falando aqui de Ouro Preto, em frente à Prefeitura Municipal da cidade. Manifestantes aguardaram aqui o representante do poder público, que não apareceu, não se pronunciou. Então, encerramos aqui essa live, começaremos outra a qualquer momento da Rua São José, centro da cidade. Valeu. Aí, manifestantes chegam neste momento à Rua São José, centro de Ouro Preto, reivindicando um tratamento diferenciado de frente ao decreto que fecha novamente o comércio, acompanhando o Minas Consciente. Aqui, como observam, já uma grande aglomeração na fila da Caixa Econômica Federal, que também o município prometeu uma solução imediata para a questão dos bancos. O banco se isenta da fila aqui na rua e todos os dias o que se observa é isso aqui, essa aglomeração aqui na fila da Caixa. Os manifestantes também passando aqui por perto. Eles aguardaram até 9 horas e 20 minutos em frente da Prefeitura Municipal, a presença de um representante do poder público que não apareceu. Então, resolveram subir aqui para o centro da cidade, para a Rua São José. Eles pararam neste momento, estão se sentando aqui em frente à Caixa Econômica Federal, sentando na rua, a reivindicação é que tenha um plano diferenciado para Ouro Preto. Isso já foi conversado entre os prefeitos também. Prefeitos da micro região, Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Prefeito de Ouro Branco também presente numa reunião na semana passada. e discutir um plano diferenciado para cidades mineradoras e cidades turísticas aqui da nossa micro região. Várias pessoas se manifestam aqui pelas redes sociais. Escreva também, deixe o seu comentário sobre o que você pensa dessa manifestação, o que você pensa da situação dos comerciantes do Ouro Preto, Como vários deles já falaram, vários quebrados financeiramente. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O som voltou aí, meus amigos e amigas. Manifestantes gritam, queremos trabalhar nesse momento, em frente ao prédio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É um prazer ter todos vocês aqui nos acompanhando. É um prazer, Jornal Vaso Ativa, poder levar as informações para todos vocês, em tempo, como sempre acontece aqui nas nossas redes sociais. Eu sou o Tino Ansaloni, falando do Centro Zouro Preto, Praça Reinaldo Álvaro de Brito. Largo do programa, uma manifestação dos comerciantes da cidade. Aqui, muitos comerciantes da área de academias, alegando que a atividade física reduz em 34% o risco de internação por covid. Pessoal que está aí assistindo com a gente, temos nos momentos quase 300 pessoas nos acompanhando. Avisem, por favor, se o som está ok agora. Tivemos uma falha aqui no plugue do nosso microfone, devido ao movimento, devido ao agito aqui na rua. Informem, por favor, se o som está ok. Que nós vamos falar agora com o Leandro Silva daqui a pouquinho de novo, para ele nos informar quais serão os encaminhamentos após essa manifestação. Trânsito fechado. Som ok, obrigado Diogo, obrigado Carlos Eduardo, obrigado Gabriela, obrigado a todos que estão falando aí do som, a Diego. Valeu, estamos aqui no Largo do Cinema, guarda municipal lá, fechando o trânsito. Comerciantes observam aqui a manifestação. Eu vou ver se eu consigo falar aqui com o Leandro Silva, que é uma das pessoas que está liderando aqui. Aqui na descida da Rua das Flores, os carros aguardam aqui o fim da manifestação. Uma viatura da Polícia Militar também, lá atrás, a Polícia Militar também acompanha essa manifestação que é a Pacífica. Várias faixas e cartazes aqui. Pedindo o fim, inclusive, do Programa Minas Conscientes. Um tratamento específico para a nossa região, isso já foi discutido em outros momentos. Vamos conversar ali daqui a pouco com o Leandro Silva, que é dono de uma das academias. Para a gente ver quais serão os encaminhamentos, logo após a manifestação, e o que vai acontecer aqui em Ouro Preto. Obrigado a todos vocês que compartilham, que nos acompanham nessa live. Leandro, chega aí. Leandro, a manifestação está encerrando, se não, ela continua até onde vai. Quais serão os encaminhamentos de vocês logo depois dessa manifestação de hoje? Então, na verdade, a gente ainda tem o trajeto, nosso objetivo hoje é ter alguma resposta, tá? Então, a princípio, a gente vai continuar até que a gente tenha alguma resposta. Nosso sentido agora é praça Tiradentes, a gente não quer atrapalhar a população. A gente está parando um pouco o trânsito, porque a gente precisa incomodar um pouco, senão a gente não vai ter voz. O nosso objetivo não é atrapalhar a população, gente. A gente só quer trabalhar, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. A gente está travando um pouquinho o trânsito, mas não é nosso objetivo parar e atrapalhar a população. Agora a gente vai subir pra praça e vamos ficar lá mais um tempo. A gente precisa de resposta, somente. Só resposta. Falou aí, Leandro Silva, um dos representantes da manifestação. A TV quer falar com você. Leandro, a TV... A TV Top Cultura, nossos amigos ali, falando com o Leandro nesse momento. E eles sobem até a Praça Tiradentes. Nós vamos acompanhar mais um pouquinho, depois encerramos essa live aqui. E vamos apurar informações com a Prefeitura Municipal, com os órgãos responsáveis, com todos eles, para sabermos o que vai acontecer depois dessa manifestação aqui em Ouro Preto dos comerciantes que querem um tratamento específico aqui para Ouro Preto, para a nossa região. Isso já foi discutido em reunião na semana passada, como já disse. E vamos acompanhar mais um pouco até a subida dos manifestantes na Rua Direita, para depois tirarmos uma conclusão de como será essa conversa, esse diálogo com o município, no intuito de conseguirem algo específico aqui. Muitos proprietários de academias aqui, proprietários de bares e restaurantes também. O trânsito liberado neste momento, sentido Rua São José. Aqui, sentido Rua Conde de Bobadela, o cruzamento de praça com Rua Conde de Bobadela, Praça Reinaldo Alves de Brito e Rua Conde de Bobadela. Ainda continua fechada, a guarda está ali, porque os carros que vierem nesse sentido aqui não terão como passar. E os manifestantes aguardam ali para continuarem caminhando e vão subir à Rua Direita. Vamos acompanhar mais um pouco, como eu já disse. Vão até a Praça Tiradentes, os manifestantes. E nós vamos acompanhar mais um pouco. Logo depois encerraremos essa live. para termos uma ideia com o município de como será esse diálogo, se vai realmente surtir efeito a manifestação. Já está surtindo, chamando a atenção da população e dos comerciantes. Mas teremos uma ideia de como será o desenrolar de tudo isso. Logicamente, várias reuniões já foram feitas, como já disse. O Poder Público deve estar neste momento acionando o seu departamento jurídico, as pessoas da área que podem responder pelo caso. Para darmos uma resposta, inclusive, para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, a Tino Ansalone, falando de Ouro Preto, cidade patrimônio da humanidade, nessa manifestação dos comerciantes. Na verdade, por uma reabertura específica do comércio de Ouro Preto. Já foi discutido, inclusive, em reuniões, repito, com o Poder Público Municipal. Um programa específico para a nossa região, que é a Turística e Mineradora. aqui na manifestação também representantes da área de turismo. A gente observa ali alguns guias de turismo e vários ramos de atividade aqui representados nessa manifestação de hoje. os manifestantes estão nesse momento, se organizando aqui para a subida na rua direita. Nós ficaremos por aqui. Voltaremos em breve com mais informações do que foi resolvido com o Poder Público em relação ao caso dos manifestantes. Eles viram agora as faixas para cá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Eles viraram as faixas para os motoristas que sobem aqui pela rua Paraná. estão parados neste momento devido à manifestação. Daqui a pouquinho eles sobem à rua direita e aguardam o contato, aguardam o diálogo novamente com a Prefeitura que não esteve presente hoje em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Não teve representante da Prefeitura para conversar hoje com os manifestantes. Houve uma reunião na sexta-feira vários comerciantes também pessoas da área de turismo conversaram com o secretário Municipal de Saúde o doutor Tulian Cerqueira conversaram com o procurador jurídico do município doutor Diogo Ribeiro conversaram com o secretário de governo Felipe Vecchia e ficaram que ficou o poder público ficou de conseguir um diálogo com o promotor para uma possível solução pacífica do caso. Os manifestantes sobem nesse momento à rua direita o fluxo do trânsito segue naturalmente aqui calmamente atrás da manifestação e nós vamos conversando com vocês ainda aqui aqui neste momento veículos que querem seguir para o largo do cinema Praça Reinaldo Álvaro de Brito conseguirão passar porém os veículos que tem que subir a rua direita terão que seguir atrás da manifestação como eu já disse a gente encerra daqui a pouco essa live e vamos conversar com o poder municipal poder público para tentarmos mais notícias para vocês em relação a esse movimento que está acontecendo hoje aqui em Ouro Preto com a manifestação dos comerciantes já com reuniões na semana passada reuniões que anunciaram um consórcio anunciaram uma ação em conjunto dos prefeitos de Ouro Preto Mariana Itabirito e Ouro Branco as cidades vão tentar com o poder público estadual uma solução para a nossa região especificamente turística e mineradora são casos bem peculiares né em relação a Covid os comerciantes sentem que alguns ramos de atividades podem sim se manter abertos a associação comercial também envolvida nessas questões a associação propôs inclusive a criação de um selo de comerciantes que cumprissem rigorosamente as regras de prevenção à Covid nós vamos agora acompanhando aqui o fluxo do trânsito na rua direita ainda um pouco engarrafado aqui o trânsito já está seguindo normalmente fluindo normalmente e nós vamos encerrando aqui essa transmissão trazemos traremos para vocês novas notícias em breve sobre essa manifestação dos comerciantes ocorrida aqui em Ouro Preto a cidade patrimônio da humanidade mais tarde mais notícias para vocês pelo jornal voz ativa Tinansaloni transmitiu ao vivo da cidade patrimônio da humanidade Ouro Preto essa manifestação de comerciantes a favor da reabertura consciente de alguns ramos de atividade do comércio na nossa cidade o poder municipal neste momento deve estar trabalhando em cima dessas soluções como eu já disse repetindo para encerrar essa live na semana passada foram duas reuniões três reuniões especificamente para tratar do assunto uma para anunciar a gravidade dos casos de covid da covid-19 em Ouro Preto com UTI com mais de 80% de lotação o secretário de saúde Tuian Serqueira fez uma explanação muito consciente da situação em Ouro Preto o poder público se prontificou junto com outros municípios Mariana, Itabirita e Ouro Branco levar um documento ao governo do estado pedindo uma solução específica para a questão do comércio na nossa região mineradora e turística na sexta-feira ainda a tarde reunião que durou até o início da noite mais uma reunião com esses comerciantes que estão aqui hoje em manifestação eles dialogaram pediram uma conversa direta com o Ministério Público e aguardam hoje essa resposta logicamente o Ministério Público ainda de recesso o promotor responsável ainda de recesso a Prefeitura ficou de dar uma resposta e os manifestantes aguardam nós vamos encerrar aqui e vamos apurar para vocês qual é a situação do Poder Público neste momento quais as ações do Poder Público em relação a essa situação do fechamento novamente seguindo o Minas Consciente plano ao qual Ouro Preto aderiu no início da sua implantação no estado de Minas portanto onda onda vermelho o comércio deveria estar fechado somente as áreas essenciais abertas de acordo com o Minas Consciente daí surgiu essa manifestação o maior número ali de donos de academias reivindicando pela abertura vamos caminhando aqui pela nossa cidade histórica e observando esse esse belo patrimônio enquanto vamos bater num papo aqui para eu encerrar essa live daqui a alguns minutinhos tá a maioria de manifestantes de comerciantes da área de academias que inclusive narram o fato de pesquisas já comprovarem 34% a mais de chances de não se ter os sintomas graves da covid se você faz frequentemente atividades físicas vamos encerrando aqui tá tudo bem explicado aí para vocês daqui a pouco nós vamos trazer mais notícias para vocês sobre essa manifestação Tino Ansalone aqui da rua São José em Ouro Preto levando para vocês informações de tudo que acontece em relação à cidade histórica neste momento nosso foco é a covid-19 que vem se alastrando pelo nosso município vamos conversar com o poder público municipal e levaremos para você em breve mais informações sobre as ações do poder público em relação a toda essa situação um abraço obrigado a todos e todas que acompanharam continue conosco a qualquer momento mais informações na nossa fanpage no nosso site jornalvasativa .com por todos os nossos outros canais aqui mostrando para vocês as filas do Banco Itaú que fechou uma agência na Praça Silviano Brandão os clientes foram todos transferidos para essa agência por isso as filas enormes e aqui a fila da Caixa Econômica Federal as pessoas necessitam do atendimento em relação ao auxílio FGTS várias questões são resolvidas aqui na Caixa por isso também essa fila aqui que é um risco em tempos de pandemia a população também pede uma solução para esses casos aqui na rua São José um abraço Tina Salone de Ouro Preto Cidade Patrimônio da Humanidade pelo Jornal Voz Ativa acompanha o nosso trabalho um abraço Tchau 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 Tchau